Olha aí, fi, travou a rua A inauguração da loja, fi Você tá doido? Bora, bora Bora, bora Bora, fi, só o ouro, bom demais Aí, cara, tudo aí Salve, salve, rapaziada Beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no Nave de Quebrada E hoje eu tô aqui na inauguração da nova loja do Susque, enfim Olha aí o cara, véi Bom, vamos aproveitar que você tá entrando Eu vou mostrar a loja pra nós, né, pai? Olha, mano, tá mó bagunça ali já, véi Primeiramente, parabéns, mano A loja ficou top demais, demais mesmo Isso aí é pra vocês E por causa de vocês É isso aí, moleque Se eu for sem a galera, sem os clientes, hein? Sem quem ajuda, quem divulga O show não acontecia O show não acontecia, mano E ó a loja, fi Então é pra vocês E por causa de vocês É, moleque Olha aí, os copão Que era a recepção, né, mano? A gente vai rolar hoje É, vai ser onde a gente vai receber os clientes, né, mano? Pra fechar serviço O foco nosso hoje É os clientes não terem contato com a oficina Depois, com o tempo Eu vou explicando melhor O pessoal às vezes assusta, né? Acho que se o pai, ó Mas eu vou explicar depois o porquê A gente quis fazer assim Mas o cliente vai entrar aqui Aí a oficina entra por aí? Ou na verdade aqui, né? É, aqui tem um portão Fecha pra lá, né? E aqui o cliente vai ver o... Vai fechar, né, cara? Fechar, né? Fechar, né? Aí, ó O portão é esse Será que dá pra passar ali? Vai não, né? Vamos lá do outro lado, pô Vai ficar lá pro outro lado, lá O que que rola? Tem um... Olha aí a bagunça aqui, filho Ó A audizona que ele falou Tá aqui Aqui é a parte onde Os carros vão entrar por aqui, né? Aqui, ó O portão tá fechando a loja lá É aqui, ó Ela tava ali Aí, ô, meu Que área é mais de compra e tal? 308 Não, top demais Então esse portão aqui Da nossa teoria Esse portão vai ficar sempre pra cá, né? Sempre fechado Sempre fechado A gente vai chegar Vai ter o contato do estritório com a Nayara Ali vai ter o orçamento Se for o caso o cliente quiser Que eu vá, né? Eu vou atender ele Mas de fato Quem vai estar no atendimento do cliente É a Nayara Fechou o serviço O carro vai entrar pra loja O portão abre O carro passa pra cá O carro entra E aqui vai ser o nosso espaço de trabalho Onde os sonhos acontecem, né? Onde os sonhos acontecem, né, mano? Isso, isso Aí é a oficina Porra, bem maior Levador pra facilitar mais o trabalho Pra melhorar o trabalho A gente investiu em equipamento novo Em ferramenta nova Maquinário novo Já pra melhorar muito o nosso serviço aí Consegui entregar pra rapaziada Um serviço de qualidade Isso aí, moleque Demorou? Isso aí é louco Tô feliz demais Aqui, ó Com a sua evolução, viu, velho? Que isso, tamo junto, mano Você é um parceiro Que de um tempo pra cá Vem ajudando muito, mano Sempre, mano A intenção é essa, né? A intenção aqui, ó A intenção sempre é essa Aquele museu que fez O barulho Vai pra lá, vai O que é isso? Ó, Dudu Administrando as crianças Aqui, ó Aquele momento que eu ligar lá Edu O polo tá pronto, mano Tá pronto? Tô indo agora Tá vindo agora? Tô O carro vai estar lá na rua Por exemplo, né? Vou pegar o carro Vou trazer pra cá E você vai chegar Ó E vai ter a visão do seu carro Igual tá o carro de Chorão aqui Mas quando você vai vindo Vai ter o pé de ver com o carro Fazer ou até mesmo Fazer orçamento Parar aqui E conversar sobre o carro aqui Você vai ter aqui Esse momento aqui Exclusivo aqui Da entrega do seu carro Massa demais, mano É um pensamento Que eu gostaria de chegar E E cheirou, né? Sempre assim, entendeu? Top E fazer Aquele história Aquela apresentação da suspensão Vai sendo esse Esse espaço aqui Por isso você já fez o portão Com esse painelzão aqui, né? Sim, sim, sim A ideia também é um grafite aqui Mas depois nós Arrocha com esse grafite Depois desenrola É isso aí Acaba que Numa Construção dessa aqui, mano É dinheiro demais Que vai embora, né? Vai, mano Vai, investimento Bem alto Mas vale a pena, né, mano? Vale a pena demais A gente precisava entregar Para os nossos clientes Um espaço melhor A gente já vem muito tempo Já sonhando com isso aqui Vem muito tempo planejando isso aqui A gente precisava Para os nossos clientes Entregar algo Para o cara chegasse E visse a oficina De olho mesmo Falar Vou confiar E deixar meu carro aí Top Entendeu? Independente do trabalho ser bom O cara tem que chegar E olhar e falar Ali é da hora A imagem A imagem tem que passar confiança, né, mano? Sabe como é que quem tem carro Chega no lugar e vê Fala, não, ali é da hora Para eu deixar meu carro É Top mesmo E o outro ponto Do portão Já vem a segurança É chato não trabalhar Isso já é normal de oficina Ninguém gosta do cliente Em cima do cara, né? É normal de mecânico não gostar Mas vem outro fator muito importante A gente já recebeu muito cliente Que às vezes O cliente está vindo na loja É a primeira vez O cara veio Fechou um serviço Nós não conhecemos o cara Vamos dizer assim, né? Deixa o carro Para fazer o serviço Amanhã, Edu O cara vem com mais Dois, três amigos na loja Não estou julgando ninguém Só um exemplo, né? Vem com três amigos na loja E esses caras ficam passeando Pela loja Pelo carro Pelo seu carro Pelo carro de outro cliente Nós está ali mexendo Nosso cara fica andando Fica vendo Muito carro tem som Muito carro tem que perder incidentes Tem que esquecer Carregador de celular Bolsa E não tem que ficar vigiando Tem que ficar de olho E eu sempre me agonei com isso Do cara chegar E estar andando Abrindo porta Às vezes de carro Que não é dele Isso aqui é painibus Você vai confiar Que seu carro vai entrar aqui E só quem tem acesso Com o seu carro de fato É a gente que trabalha na loja Nenhum estranho vai entrar E ter acesso com o seu carro Top, mano Entendeu? Top demais Demais mesmo Eu nunca tinha pensado Por esse lado, né? É, sim O lado do mecânico Não gostar do cara Isso é um dos fatos Mas o que mais Me pilhou de fazer isso É essa questão Do cara entrar E ficar vigiando Um carro com som Um carro com roda O cara vai entrar Vai ter o acesso Só no escritório Se ele fechou o serviço Eu pego o carro dele Faço checklist Se ele não fechou Se ele não fechou Ele vai embora E nem ver o carro Tá na loja Top Entendeu? Top demais, mano Você tá doido Que espaço louco, mano Que bagulho top Dá até um Uma emoção, né, moleque? Você tá doido Você tá doido Foi sonhado, mano Que voa Tá abarranhando o carro lá E essa daqui é escondida É a hora que gera sujeira Gera pó de ferro Gera faísca A gente fechou Pra não voar nada O carro dos clientes Aqui é outra bancadinha Ainda tá suja agora, né? Da inauguração aí, né, mano? Tá rolando A bancada de coisa mais limpa Colar nip, 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 bolsa Colar o cilindro Montar aquela madrinha No porta-mala Vai ser uma bancadinha Pra dar coisa mais limpa Mano, top, top mesmo Aí, ó Os elevador que não tinha, né, mano? Era só no macaco, no cavalete Vamos aposentar um pouco os cavaletes O Volker depois colocar mais Tá na posição de conseguir Se Deus quiser Botar mais um aqui Mais um aqui, né? Mano, top Ó o polão aí O Disconfortline E esse audizão? O carro que você é apelidor, né? É, o Polux E esse audizão também, filho Você tá doido Louco demais Esse audizão nem tá ligado, né, mano? Tô não, mano Tá ligado não? Não Você pegou esse carro? Ah, esse é o Projeto 2024 O meu da manhã Oxe, caralho Sim, hein, moleque Você tá doido Parabéns Você falou, falou, falou Loja nova, carro novo Piqui foi embora? Foi embora Você falou, falou que eu ia vender o Piqui Eu falei Eu falei Eu falei que eu conheço a peça, meu Eu conheço Mas não vai lançar o conteúdo aí no canal Eu quero mexer ainda Pegamos Não deu tempo de muita coisa ainda Não deu tempo de curtir o que a gente tá vivendo Não deu tempo de curtir o carro Mas vamos ainda dar um talentinho E você vai ter a oportunidade Nós vamos fazer o conteúdo É isso aí E também outra realização minha Da Nayara aí Pro ano de 2024 Você é louco? Parabéns, bebê Top mesmo Top mesmo Você tá doido Duduzeiras de áudio, filho Moleque, tá playboy demais Aí sim É isso aí, moleque Parabéns Inauguração massa Que a galera colou, né, pai? Colou Colou muito disso Tamo junto demais Foi massa Olha lá, ó Galera toda lá fora Lá fazendo churras Vários carros aí Presente E é isso Tamo junto Obrigadão Vlogão O 7k, tá ligado? É, nós é nós Isso aqui é a prioridade Nós é nós sempre Tamo junto E aí, jovem E aí, filho Só um Claro, caralho Se tiver sombio aqui Paris Você é doido Olha o sombio desse Bravo, bravo, bravo Eu sempre falei pro Zé O sorriso dele Transmite a alegria Você recebe a alegria dele Quando ele fala assim Bom dia Já viu, irmão? É, bom demais Essa é a nova loja Do Dudu Suspen Se você gostou Vou até mostrar aqui A fachada A fachada ficou louca demais Mano A fachadona Daquele jeito Olha isso Você tá doido Se você gostou do vídeo Já deixa o like Se inscreve, mano No canal E já segue o Dudu Suspen aí Vou deixar o Instagram dele aí Já segue também Você que é de Brasília Do Goiás aí Que é muito perto aqui Já entra em contato com o moleque Fazer seu orçamento Contar seu carro E vamos que vamos Isso aqui é nave de quebrada Um abraço